O Biosfera já está de volta, um programa que tem como foco ações e atitudes sustentáveis para o seu dia a dia. E nós vamos falar agora de um assunto que é rico em energia. O repórter Tiago Toledo está em Piracicaba e conta pra gente. Olá Luiz, olá Fernanda. Como vocês já disseram, hoje estou aqui em Piracicaba, em uma usina de cana-de-açúcar. E vocês vão ver como uma matéria-prima, muitas vezes descartada como o bagaço da cana, pode ser utilizada de maneira inteligente e sustentável. Acompanhe a reportagem. Quem olha pensa que é areia, mas não. Toda essa montanha é de bagaço de cana-de-açúcar. E quando se pensa em bagaço, surge a ideia de resto, de algo descartável, sem utilidade. Mas não é bem assim. A matéria-prima, que muitas vezes é jogada fora, pode servir para fins bem positivos. Sem dúvida, é importante esse trabalho, porque você está produzindo uma energia limpa, né? Uma energia através de um combustível, uma fonte de combustível renovável, né? Que é o bagaço da cana. O grau é evitando poluições, né? Evitando grandes poluições, né? E que é diferente de você queimar um combustível tipo petróleo, carvão e tal. Isso traz benefícios não só para a empresa, para a que está utilizando esse processo, mas também para a sociedade. Uma das alternativas para o uso do bagaço é a possibilidade de transformar em energia, o que é viabilizado depois de um processo bem estruturado, que vai desde a captação da cana até chegar em máquinas que convertem em energia elétrica. No processo, explicado pelo gerente corporativo de energia da usina, o bagaço, após ser extraído da cana, segue para uma caldeira onde é vaporizado. De lá, o vapor segue para o turbo gerador. E este faz a transformação para a energia mecânica e conclui o modificando para a energia elétrica. Segundo dados da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e do Ministério da Agricultura, o processo de cana-de-açúcar no Brasil registrou no BN 2007-2008 uma safra de quase 500 milhões de toneladas. Neste ano, segundo a usina, já foram processados mais de 40 milhões. Números expressivos e que aumenta ainda mais a importância de se utilizar tudo o que este produto pode oferecer. Em breve, essa queima de cana deverá ser eliminada gradativamente, mas ela tem um prazo para eliminar totalmente. Então, de forma geral, as usinas estão se preparando para colher a cana crua, deixando a palha na lavoura. Então, transformar essa palha, que também tem um poder calorífico considerável, trazê-la para a indústria e processá-la junto com o bagaço e com isso contribuir para aumentar a quantidade de energia gerada na empresa. Mas não é apenas de energia que a utilização do bagaço é importante. Em uma atividade mais simples, ele também marca presença. Aqui nesta fazenda em Jaguariúna, interior de São Paulo, o bagaço da cana serve como alimento para a boiada, principalmente em períodos de seca, porque mantém o potencial energético da cana durante este clima. Mas o principal mesmo é que o gado já se acostumou com essa alimentação um pouco mais sustentável. Feita bem e come bem o gado, engorda. O uso do bagaço da cana é uma alternativa bastante econômica. E tem mais, a alimentação ajuda o animal a ter a pelagem ainda mais bonita. Sal com bagaço de cana, sal mineral e um pouco de ração. E essa é a mistura ideal? Essa é a mistura ideal. Outro fator importante para o sucesso do uso do alimento é a fazenda ter plantação própria de cana. No tratamento do bagaço é mais rápido e assim não há perda dos nutrientes. Com o bagaço melhor tratado, o gado recebe um alimento mais digestivo, tem aumento de peso e traz lucro para a fazenda. Esse alimento aqui é muito melhor que o capim na pié. Serve para fazer silagem, quem quiser, quem tem a cana para fazer. Como vocês puderam ver, utilizar o bagaço da cana é um caminho sustentável. Tanto em prática simples como na alimentação do gado, quanto em projetos complexos, no caso da geração de energia. E quem falou sobre isso e outros assuntos foi o senador Aloysio Mercadante, que concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe. Acompanhe. Nós temos um potencial muito grande, que é usar a queima do bagaço da cana. Nós estamos queimando 465 milhões de toneladas de cana, queimar para produzir energia elétrica. Nós poderíamos produzir até 8 mil megawatts com a queima do bagaço da cana. Isso seria um salto importante. É mais do que uma Itaipu que nós podemos colocar na rede, de uma matéria-prima que já está sendo utilizada para produzir o etanol. Então, eu acho que até amadurecer as grandes hidroelétricas, 4, 5 anos, essa vai ser a travessia do deserto. Essa oferta de energia de biomassa. Nós temos uma presença muito forte de energia hidráulica. A hidroeletricidade, nós estamos aumentando essa matriz. O governo Lula retomou projetos estruturantes, como geral, madeira, grandes projetos, grandes usinas. Nós temos o etanol, que é 16% hoje na matriz energética. E é mais da metade, é 51% do consumo de combustível automotivo no Brasil. Com esse motor flex, o consumidor já optou pelo etanol. Ele vem crescendo fortemente o consumo de etanol a cada ano e caindo o consumo de gasolina. O Brasil tem energia eólica, tem um potencial forte no estado do Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul. E tem um grande potencial de energia solar. As energias alternativas são mais caras que as energias tradicionais, mas elas tendem a ganhar espaço ao longo dos próximos anos. O petróleo, apesar de ele não ser a fonte de matéria-prima predominante na nossa matriz energética, ele é indispensável. Os grandes veículos, a nossa frota de caminhões, nós temos mais de 2 milhões de caminhões circulando pelas estradas brasileiras, toda ela é movida a diesel. Não há um combustível alternativo disponível. Os nossos aviões voam a querosene. Não há um combustível alternativo para a frota de avião. E mesmo a parte da nossa indústria de veículos automotores, uma é a diesel, outra é a gasolina, não há ainda condições de você substituir nem destruir tudo isso que foi feito. E no caso da indústria, o gás hoje é uma fonte de energia fundamental. O nafta é importantíssimo para a produção de toda uma cadeia produtiva. Então, entre os países que estão criando uma matriz de energia renovável, de uma energia mais limpa, o Brasil seguramente lidera. E as descobertas do pré-sal vão mudar a história econômica, vão ser exportadores de derivados de petróleo. Isso vai gerar mais renda, mais tecnologia e alavancar ainda mais a industrialização brasileira. Mas nós temos que continuar investindo em fontes alternativas de energia.